Salve, salve rapaziada, tô nisso aqui pra vocês, mais um videozão aqui no meu canal É mesmo, é? E hoje rapaziada, estou aqui pra trazer pra vocês um videozão muito da mesma, o Rebaixar Este Brasil, que é sobre a nova trilhação do jogo, né moleque, você sabe muito bem que a trilhação saiu recentemente, né mano, e veio junto aí, né mano, essa mega McLaren Arthur, né moleque, e também os novos personagens da PRF, né moleque, o melhor As skins da PRF, né, pros personagens, e também veio uma skin, né moleque, do Nivus, né mano Skin da PRF pro Nivus, certo moleque, e é o seguinte, no video de hoje, eu vou basicamente mostrar pra vocês os detalhes, né mano, que não foram anunciados no Instagram da Sabigame, certo rapaziada E veio aqui para o jogo, mano, exatamente, né mano, veio aqui para o jogo, e é o seguinte, mano Já estou aqui na zona rural, como vocês podem ver, né moleque, estou aqui na zona rural E bom, estou com a McLaren aqui, mano, que McLaren zona bonita, e é o seguinte, um dos primeiros detalhes, né moleque, já está aqui na McLaren, né mano, certo mano, como vocês podem ver Olha aqui na frente do carro, moleque, provavelmente vocês não estão percebendo diferença nenhuma Mas eu vou dizer, mano, basicamente a McLaren foi um carro que veio exclusivamente sem placa na frente, mano, exatamente, esse carro não veio com placa na frente, mano, vou parar aqui o Uno aqui, ó, para aí meu filho, para aí, ó, o não parou aqui, o não, o Uno ele tem uma placa aqui na frente, né moleque, como vocês podem ver, ele tem uma placa do Mercosul aqui na frente, e a McLaren não veio com essa placa aqui, moleque, na frente, ó, tá vendo aí, ó, não tem aqui na frente, e aqui atrás tem, né mano, placa na parte de trás aqui do carro, isso, mano, remete bastante também aos carros dos Estados Unidos, né mano, os carros dos Estados Unidos não possuem placa na frente, molecada, e, mano, ele veio, né mano, com esse jeito, né moleque, sem placa na frente, segundo o SA, né moleque, que é um dos desenvolvedores aqui da SEB Games, ele trouxe esse carro sem placa na frente por conta que o carro é bonito, né mano, o carro é um carro esportivo, e eles não queriam estragar a frente do carro colocando a placa, né moleque, então por isso eles não colocaram placa aqui no carro, né moleque, a placa na frente do carro, isso só tem na McLaren, certo moleque, só veio na McLaren, só tem placa aqui na parte de trás, certo? Então isso é um dos primeiros detalhes que provavelmente vocês não perceberam, certo molecada? Agora é o seguinte, mano, um outro detalhe aqui é o que provavelmente muitos de vocês queriam, molecada, que viesse de volta aqui pro jogo, só que agora veio, molecada, agora veio, que é basicamente o que? Ia gente parar o carro e virar a roda, tá ligado? A gente deixar o carro com a roda virada, mano, tipo assim, o carro parado e a roda virada, tá ligado? A gente desce do carro pra gente poder tirar uma foto, né moleque, antigamente tinha isso, só que eles tiraram, só que agora aparentemente voltou. Agora se a gente parar o carro e virar a roda e sair do carro, o carro vai continuar com o pneu virado, exatamente, vamos mostrar pra vocês aqui, vou parar aqui, vou parar deixa eu ir um pouco mais pra frente aqui, vou parar aqui no meio aqui, vou ficar parado aqui e vamos virar a roda aqui do carro, virei a roda aqui do carro, certo? Parei o carro, vamos descer o carro aqui, molecada, olha lá, a roda do carro tá virada, molecada, isso aqui tá totalmente virada pro lado, molecada, que dói. Agora a gente pode vir aqui, tira uma foto da hora aí com o carro com a roda virada, fica bem mais da hora esse aqui, molecada, pra poder, né mano, fazer um retrato, né mano, olha lá, entrou no carro, a roda continua virada, mano, isso aqui é muito massa pra fazer uma foto, né, pra galera que faz RP, uns RP aqui no jogo, né mano, RP de vida real, nos Instagram, né mano, então isso aqui é muito da hora mesmo, entrando no jogo, rapazada, entrando no jogo, vai facilitar demais o RP da galera e também pra nós, né mano, youtuber que acaba fazendo a thumb, né, tirando uma foto pra fazer uma thumb, sub, a gente gosta, né mano, que tem aí a roda do carro virada, isso faz, que chama atenção na thumb, né, molecada, é muito, é da hora esse aí, molecada, certo, mas é o seguinte, já falei pra vocês dois detalhes aqui, que tem aqui no jogo, molecada, que vem nessa maturação, só que tem um aqui, mano, que é bem perceptivo, né, provavelmente vocês viram, só que eu vou comentar aqui e mostrar pra vocês, né, molecada, que no caso, agora, tem NPC de viatura, molecada, ó, tem, olha aí, ó mano, tem uma maraca usando aqui, uma viatura aqui, certo, rapazada, ó, não tinha, certo, não tinha, é, NPC de viatura, só tinha NPC dos carros normais, rapazada, agora, tem NPC de viatura e não só de viatura, mas, como por exemplo, também tem da, do carro do gás, né, molecada, tem do carro do gás, tem do uno de firma, vou mostrar pra vocês aqui, ó, outros exemplos aqui, ó, como vocês podem perceber aqui, tem outra viatura aqui, ó, outra viatura aqui da polícia militar, o golzinho aí, ó, totalmente plotado, certo, também tem aqui, um uno de firma aqui, ó, uno de firma aqui, certo, molecada, ou seja, mano, agora, as skins, né, dos carros que tem aqui no jogo, eles também trouxeram também como NPC aqui no jogo, mano, ficou muito da hora mesmo isso aqui, e mano, era pra ter trazido, mano, há muito tempo isso aqui, mano, era pra ter trazido, porque, mano, é da hora, molecada, é da hora vocês verem aí os carros com esses skins, né, molecada, dá mais uma, dá mais uma melhorada no tráfico de veículos, né, molecada, deixa mais, mais um estilozinho, né, mano, real, né, molecada, real, né, mano, porque, tipo assim, os carros não vão ser totalmente padrões, né, mano, como era, é, como são, na verdade, né, molecada, aí, ó, mano, agora ficou dó, mano, inclusive tem uma sabreira do gás também, né, mano, só que eu não tô achando ela por aqui, vamos lá pra outra cidade, né, mano, e caso se eu achar a sabreira do gás, eu mostro pra vocês, certo, molecada, mas agora vamos falar o seguinte, mano, agora eu vou mostrar pra vocês mais novidades, né, molecada, só que essa novidade, mano, esse detalhe secreto, mano, tá lá na parte, né, na zona urbana, né, mano, onde a gente mexe nos carros, certo, rapaziada, é, na oficina, na oficina no carro, né, molecada, tem na oficina, e também, se não me engano, também tem lá na área onde a gente mexe com os carros, né, mano, mexe com os carros, não, mexe com a carretinha, né, molecada, onde a gente mexe com a carretinha, também veio essa novidade, ó, ixi, meu Deus, só bate aqui na minha clara, velho, bracinho, bracinho, molecada, mas vamos chegar ali na oficina e vou mostrar pra vocês essa novidade. Pera, 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 rapaziada, tô interrompendo aqui o vídeo rapidinho pra poder passar pra vocês uma mega dica que é a 1xbet, mano, exatamente, pra quem não conhece a 1xbet, é um site de apostas e cassino online, aonde você pode estar se divertindo, jogando aí, molecada, apostando o seu time favorito, né, tem vários tipos de modalidade, rapaziada, de jogos, né, como, por exemplo, o futebol, né, você pode estar voltando aí no seu time favorito, tem o tênis, tem até corrida pra cavalo, rapaziada, meu Deus do céu, tem basquete, tem, mano, tem tantos jogos lá que você fica até perdido. Pra você que gosta de jogos virtuais, rapaziada, tem a opção de você estar apostando aí no PUBG, no Call of Duty, no Standoff, no Valorant e entre outros jogos que o site disponibiliza pra vocês. E vale lembrar também, rapaziada, que é somente para maiores de 18 anos, ou seja, se você tem 17 anos, você não pode jogar, certo, rapaziada? E também, como eu falei, mano, não utilize o seu dinheiro que você tem pra poder pagar um aluguel, né, ou pagar um aluguel, pagar uma conta de águas, não, mano, se você perder, é ruim, né, deu ruim, né, rapaziada, porque aposto que você pode estar perdendo ou estar ganhando, né, rapaziada, então vamos utilizar isso como uma forma de diversão. E também tem vários métodos de você estar sacando o seu dinheiro, como, por exemplo, Pix, Banco do Brasil, Boleto Bancaro, tem Paypal, tem muitas formas de você estar sacando o seu dinheiro. Então entre pelo meu link, certo, rapaziada? Vou deixar nos campos dos comentários fixados, então entre no meu link e utilize o meu código promocional que é VAGNE JUNIOR. Dá pra ensinar a tela aí, escreva desse jeito aí, molecada, receba aí o seu código de boas vidas, certo, rapaziada? Então é isso aí, rapaziada, mano, fique com o vídeo, valeu, é nóis e fui, ó. Bom, rapaziada, cheguei aqui na SEB Oficina Automotiva, mano, vamos parar aqui a nossa McLaren, beleza? Parar aqui na oficina do Sr. Nelson aqui e, mano, vamos fazer aqui, molecada, uma preparação dela aqui, né, mano, na parte da cor, né, mano? Vamos vir aqui na parte da cor, vamos vir aqui em pintar ela e, olha lá, molecada, olha o que veio de novidade aqui nessa aturação, molecada, como detalhe, mano. Vocês podem ver aí, mano, aqui, tipo assim, agora a parte de pintar aqui, molecada, tá diferente, né, mano? A gente pode vir aqui, ó, escolher meio que uma numeração da cor, né, molecada? A gente pega uma numeração da cor, escreve aqui em cima aqui, ó, dá pra escrever alguma numeração, vamos botar aqui alguma numeração, vamos botar 3, F, não sei o quê, 4, tá bom, bota aí qualquer número aqui. Ixi, não foi não, velho, ixi, não sei, não sei, não foi cor nenhuma aqui, rapaziada, pera aí, vamos botar uma corzinha aqui, né, mano? Fora que não dá pra acertar uma cor, né, mano? Não sei o que cor, numeração de cor, molecada, vamos botar aqui, ó, F, F, vamos botar 7, 6, 8 aqui, pronto, ó, aí, ó, aí, saiu uma cor, saiu um rosa, molecada, então é basicamente isso que funciona, tá ligado? Funciona basicamente pra isso, velho, isso aqui é da hora, velho, ó, não dá pra analisar a cor também, como é que é a parada aqui, ó, eu não sei, mano, mas tipo assim, ah, não quer combinar com sua amiga aí, não sei, vamos botar uma cor dessa aqui, ou o seu amigo quer montar um carro igual o seu, né, molecada, aí você pega, manda a numeração da cor do seu carro pra ele, ele vai lá e monta, e acabou, né, molecada, vamos botar aqui, ó, F, não sei o quê, 490, toma, que cor vai dar? Nenhuma, né, porque eu não sei que numeração é essa, mas tá, beleza, e essa função aqui mudou, certo, molecada? E também, a parte da roda aqui mudou também, ó, dá pra gente poder também botar uma numeração de roda aqui, ó, numeração da cor da roda, né, vamos botar um aqui, ó, mudou um pouquinho, mudou, né, molecada, ó, também dá pra criar a cópia aqui de cor, pá, uma da hora de mais ser, molecada, esse aqui é também um dos detalhes também que provavelmente vocês não viram, certo, rapaziada? Agora, vamos lá pro quinto e último detalhe que veio nessa novaturação e vocês não perceberam, certo, molecada? Que no caso é logo em seguida aqui no menu, mano, exatamente aqui no menu, ó, vocês abrem o menu aqui e no menu tem agora uma nova aba de dicas, né, mano, aqui no lado do menu aqui, ó, tem uma aba de dicas, aonde pra quem é iniciante, né, molecada, não conhece o jogo, não sabe como é que funciona o jogo, as coisas que tem no jogo, né, molecada? Ou seja, aqui tem basicamente uns tutorial pra vocês, né, mano, prosseguir aqui, né, mano, e fazer, né, legada? Como, por exemplo, modificar o carro, você aperta modificar o carro aqui, ele vai te direcionar na oficina, tá ligado? Aqui no minimapa aqui, ó, te direcionando a oficina e explica, né, mano, pra modificar o seu carro, você precisa ir até a oficina, que é marcada pelo ícone da oficina no minimapa, ou seja, rapaziada, aqui no minimapa aqui, ó, foi marcada ali, ó, tá vendo, ó, foi marcada ali a bandeirinha ali, ó, e é só a gente prosseguir, ir até o local e arrumar o carro, né, molecada? Como, por exemplo, também aqui, tem engatar a carretinha, você vai aqui, ó, consegue engatar a carretinha, modificar o carro, você consegue vir aqui, ó, quer dizer, modificar a carretinha, você consegue modificar a carretinha, certo? E escreve o personagem, vai te direcionar até na loja, lavar o carro, também vai te levar ao lava-jato, como usar o guincho, aqui explica como usa o guincho, né, molecada? Ou seja, mano, isso aqui, com certeza, mano, é algo que eu achei essencial que viesse aqui no jogo, mano, eu apertei modificar a carretinha aí, ó, vamos ver, ó, marcou, mano, ó, tá vendo? Tá marcado lá longe, molecada, ó, marcou na carretinha, ó, e é só a gente fazer o seguinte, é só a gente pegar o carro aqui, certo? Liga o carro e segue o minimapa, né, molecada? Segue o minimapa lá, ó, tipo GTA, tá ligado? Tipo GTA, só segue o minimapa ali, ó, a marcação, e você vai chegar, né, mano, até o local onde você marcou, né, mano, como a gente marcou aí pra poder ir na loja de carretinha, né, quer dizer, na oficina de carretinha, a gente vai chegar aqui, ó, chegamos aqui, oficina de carretinha, beleza, né, molecada, mano, esse sistema aqui do mapa, mano, é algo que eu acho muito da hora, mano, dá pra você tipo assim, marcar o que você quiser aqui, ó, você marca aqui no mercado, sei lá, dá pra marcar o que aqui na zona rural aqui, ó, ah, vamos marcar aqui, ó, marcar aqui no boteco aqui, ó, sei lá, vamos marcar lá no táxi lá, ó, marcou, você chega lá, mano, muito massa aqui, moleque, cara, muito da mesma, mas, é isso aí, moleque, cara, eu mostrei pra vocês aí todos os detalhes que veio na sua batulação, né, e aí que você não percebeu ou percebeu, tá ligado? Provavelmente você percebeu alguns, né, mas outros, se você não percebeu, comenta aí se vocês já tinham percebido alguns desses detalhes que veio na sua batulação, certo, rapaziada? Então, é isso aí, mano, eu vou deixar esse vídeo por aqui, eu espero que vocês tenham gostado, se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho da notificação pra perder o vídeo, tamo dito, valeu, é nóis, e fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí